E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de mais uma vez, estamos trazendo mais um carro para você colocar no seu GTAzinho, deixar ele com carros reais, com carros que existam na vida real. Eu já estou pilotando aqui o Lexus IS300, tá galera? Esse carro aqui, ele é básico, sabe? Nossa Patife, que carro básico, né? Normal e tal, é da hora, mas é um carro muito normal, vocês vão ver que ele realmente não tem nada de mais, é um carro bem comum mesmo, bem bonito, mas bem comum, o interior dele é legal, tem teto solar e pans, o painel bem simples também, os bancos normais e tal, mas a parada desse carro não é o carro, o carro em si obviamente que também é, Mas a parada desse carro mesmo mesmo é as possibilidades de tuning, sim, é um mod que já mandou um arquivo de tunagem, jovem, então assim, tudo no carro que é modificável no Buffalo, porque ele substitui o Buffalo S, o Buffalo Special, o Buffalo 2 no caso, o nome do arquivo, tudo nele é tunável, jovem, sim. Então, além de estarmos com um carro da vida real, um Lexus, aliás, é normal ver Lexus pela gringa, né? O pouco tempo que eu fiquei lá na gringa nos Estados Unidos, eu vi bastante carro da Lexus, aqui no Brasil eu acho que não é tão comum, pelo menos eu não costumo ver quando eu estou na rua, mas na gringa é bem comum. Cara, eu acho muito legal o fato de ser um carro comum também, a roda, né? Deixa bem próximo aí da realidade. Mas agora a gente vai modificar ele, e aí vocês vão ver que o bagulho fica insano quando chega na hora de modificar o carro, né? Além do que, mano, eu particularmente, eu, Patife, gosto de carros assim, carros comuns no jogo, sabe? Me dá uma sensação de realismo muito foda, mano, muito foda mesmo. A gente vai jogar ele aqui na Los Santos Customs, vamos tuná-lo, obviamente, blindagem normal, freio normal, para-choque, ó, aqui já começam a vir as mudanças, estão vendo, ó? Os para-choques se encaixam, jovens, eles se encaixam, sim, você pode mudar, o símbolo da Lexus continua ali, certo? Eu, no caso aqui, eu vou colocar esse aqui, eu achei agressivão, o splitter pintado. Ô, Franklin voou, peraí, esse para-choque aqui bugou. Tá, os para-choques traseiros bugam, ok? Evite colocar para-choques traseiros que bugam. Motor, melhoria de seu nível 4, escapamento. Cadê? Opa, ó, escapamento. Ah, tá, o escapamento, hum, beleza, o para-choque você não muda, mas se você mudar o escapamento, você muda o negócio de trás do carro. Ok, eu vou colocar esse aqui que encaixou bem. Grade do radiador, a grade se você mexer, você tira o símbolo da Lexus, então não. O capô dá para mexer também, a gente vai colocar esse aqui que respeita as cores do carro. A buzina foda-se, a gente pode colocar um kit de leon, de leon, de neon, na frente dos lados. Eu vou colocar ele... Qual a cor do leon? Eu vou colocar... Do neon, caralho, eu falei de novo o leão. Eu vou colocar ele... Ele, 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 ele... Amarelo, velho. A gente vai fazer os detalhes desse carro em amarelo, ou ele podia ser branco com algum detalhe em outra cor. Não, acho que eu vou fazer ele branco com os detalhes em azul. Vamos ver se fica legal. Inclusive, eu já posso até colocar o farol de xenon também. Pans, placa foda-se, pintura, cor principal, metálico. A cor principal dele, eu quero branca. Um brancão bonitão, pode pá, que é nóis. Cadê, 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 cadê? Beleza, marrom, roxo. Opa, era lá para o finalzinho, hein? Branco geada, ok. A cor secundária, eu quero... O que mudou na cor secundária? Em cima. Aí já começa a vir os azulzão louco. Pode pá, que é nóis. Tem que ser um dos azuis mais claros, né? O azul ultra fica bem legal. Ok. E da cor principal, a gente tem que colocar um perolado também nele, para ficar iradão. Para esse branco aqui fazer algum sentido, a gente vai colocar algum azul também. Vamos ver, ó. Tem vários azuis aqui, ó. Azuis que realmente modificam um pouco a cor do carro aí. Quase nenhum, né? O azul ultra modifica um pouquinho, beleza? Santo Antônio a gente pode colocar ali, ó. Melhor ele é de chassi dentro também, encaixa direitinho no carro. O teto dele a gente pode colocar uma paradinha ali atrás, ó. Ou cobrir o teto solar. Eu acho que eu vou deixar o teto solar. Saia a gente pode mandar uma cor de saia diferente também. Deixa eu colocar uma personalizada. Spoiler, a gente pode mexer no spoiler do carro também. Isso é muito legal. Eu vou colocar esse aerofóreo de stock car. A suspensão dele rebaixa consideravelmente. No esquema aí da primeira para a última. A gente vai rebaixar ele porque combina. Transmissão de corrida cabulhosa. Turbo no talo. Vamos escolher uma roda legal. Uma roda de luxo bacana. Apesar que a roda da Lexus é aquela ali. E ela é bem mais legal. Então eu não vou mexer na roda, não. Pneu, prova de bala com a fumaça azul, ok. Janela. Vamos ver se escurece. Não escurece o farol. Então tá bem feito. Coloquei o fumei escurão. E é isso aí. Aqui está... Ih, só que o Franklin bugou, né? O Franklin tá invisível, né, Jameis? E o mapa bugou também. Bugou tudo por causa do negócio do para-choque lá. Pera aí. Eu acho que eu vou ter que sair do carro. Beleza. Ele volta. Voltou. Ok. Então voltou. O jogo está funcionando. Ó, dentro aqui tem um detalhe também, né? Que eu tô... Ah, é do Santo Antônio, né, mano? Ó, que louco. Ó, que louco, parça. Dentro ali na parte de baixo também tem detalhe, né, mano? Painel bonitão, pá. Olha, o carro tá bonito, hein? O carro tá bonito, é inegável. Olha. Caraca, Pereira Funk. Muito louco, né, mano? E é como eu falei pra vocês. O mais legal é a possibilidade de colocar os mods. A gente vai correr aqui um pouquinho com o F1 ligado. Pra eu poder fazer a thumbnail ficar bonitona pra vocês. Sim, eu sou um cara caprichoso. Eu gosto de gravar... De fazer thumbnails bonitas, tá, senhores? Eu tô assistindo ter alguma peça voando. Mas tudo bem. Mano, olha que carro louco, velho. Agora você tem um carro normal, que era um Lexus. E você turnou, quer dizer? Você deu toda a personalidade de um carro. Mano, muito foda. Muito foda, muito foda. Além do que o rebaixado dele fica muito louco também. Eu tô pirando com esses mods de carro. Sério, eu acho muito irado a gente poder... Mano, potencializar o nosso jogo desse jeito, sabe? Eu acho muito irado mesmo. Só não ferra, amigão. Oplês! Muito bom, viu? Muito bom, muito bom. Fizemos uma queda meio errado. O para-choque está um pouquinho solto, hein? Pessoal minha. Ah, ó. Batida na frente buga, hein? É bom saber que a batida na frente buga também, ó. Ó, a batida voa. Tão vendo? O carro é menor do que o veículo no qual ele foi colocado, que é o bufo. Alô, ok. Essas coisas acontecem. Incomoda, incomoda. Bom, galera, o jogo crashou por causa do mod. Alguma coisa ali tá incompatível. Eu preciso ver, talvez até mesmo tirar e substituir esse veículo, quando buga é uma boa ideia. Isso, aliás, me lembra que é sempre importante que vocês façam backup dos carros originais, porque, no caso desse mod, estragou feiamente o carro do Franklin, tá? Então é bom ficar de olho com isso aí. Por que que eu não voltei com o jogo já? E com a perseguição e coisas que eu faço normalmente? Porque eu acho que já dá pra mostrar o carro. E eu queria aproveitar esse vídeo, né? E esse momento, se você assistiu até aqui, é porque você gosta. E eu queria perguntar se vocês estão curtindo a série. Eu senti uma queda de feedback nela. E é um bagulho que dá bastante trabalho, modificar o GTA e tal. Então, na real, eu queria saber de vocês o que vocês acham da série, o que pode melhorar, a sugestão de carro. É sempre bom ouvir de vocês, se vocês gostam ou não, do conteúdo que eu tô produzindo, pra que eu possa sempre trazer o conteúdo melhor ainda. Beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenha dado pra ver o carro. E, como sempre, o link pra download dele estará aí no topo da descrição. Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço do Pati e até a próxima. E valeu!